Estou indo embora Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Que homem não chora Estou indo embora agora Estou indo embora Estou indo embora